Galera, hoje eu vou mostrar as gelatinas do Frozen. Eu já tirei aqui a maioria, tá? O pacote tá vazio, tá galera? É a da Fini, vou mostrar aqui melhor pra vocês. Aqui tá a Ana e eu não lembro o nome da outra, tá? É a framboesa, é a azul e ela tem um formato de gelo, não sei se dá pra ver. Tá? Aí, tem limão, é, lima-limão, que ele é verdinho e também tem, é o bloco de gelo. Mas sempre não dá pra ver, tem que ver assim, mais no claro. E o outro é de uva, só que eu acho que o gosto é de morango. E eu vou experimentar um pedaço pra ver o gosto. Tá, peraí? Ai! É, gente. A vermelha tem gosto de morango. Vamos ver a azul. Azul diz que é da framboesa. Nossa, gente, tem gosto de limão. E vamos ver a lima-limão. Essa tem o gosto de limão. Tá, então, galera. Muito obrigada por assistir meus vídeos. Se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo. Ah, e amanhã eu vou fazer, eu acho que o vídeo, se eu tô aqui em Rio Azul, é... Vendo o meu, ou seja, compartilhando o meu feriado. Espero que vocês tenham gostado, deem um curte. Se vocês não gostaram, deem um descurte. Se inscrevam no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau.